Você vai ver agora algo que acontece na Bahia, que é um negócio muito hardcore. É uma guerra de espadas, guerra de fogos de artifício. Inclusive foi proibida, mas mesmo assim os caras fizeram lá, que aconteceu no dia 24. Pode rodar aí, Alan. Vamos assistir a guerra de espadas. Cruz das Almas, Bahia! A 150 quilômetros de Salvador. Hoje vai acontecer aqui um dos maiores eventos e mais perigosos do Brasil. É o Festival das Espadas de Cruz das Almas. Eles são malucos, muito malucos o que eles são aí. Ele caiu lá, caiu! Que absurdo isso que eles fazem com eles mesmo! Paixão, ó! Câmera-man da equipe foi alvejado pelo fogo, que deixou seu traseiro chamuscado. Vai! Vai, morreu! Parou, 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 parou! Parou, 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 parou! É o capeta! Tá louco? Que isso, gente! Eu tô com medo! Não, mas o negócio foi proibido lá mesmo? Foi proibido. Eu vi ontem, eu achei que não ia lá mais. Proibiu tudo. E hoje de manhã pros caras lá, aí eles falaram, hoje de manhã vai acontecer do mesmo jeito. Sabe quem participou dessa guerra das espadas? O Wagner Montes. Não, não, pera. Peraí. Tá com medo, não tá? Eu aqui não tô com medo. Não tô, não tô com medo. Não tô com medo. Não, não, eu que tô. Não tô com medo nenhum. Tá certo? Você vai sem camisa, então? Não, sem camisa. Você não quer provar pro Brasil inteiro? Não, vou provar p*** nenhum pro Brasil. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tem medo de agulha e tem p*** pequeno. Eu vou no meio da espada e não vou arregar. Promete agora. Eu vou. E seja o que Deus quiser, cara. Vamos embora. Isso aqui, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Sério que tava proibido isso? Olha o Magrelo ali, olha o Magrelo. Aí, aí. Que coisa de maluco isso aí, meu. O que que é isso? Tudo bom, rapaz? E nós vamos provar que você não é arregão. Quem tá com mais medo aqui, pelo amor de Deus? Sou eu. Acho que é o vejo. Não tô com medo nenhum. É sério. O pessoal vem com isso aqui, ó, de couro, pra se proteger. E a gente com esse terno aqui vai virar o quê? Tô chamando. Tudo que foi pedido lá de proteção, veio nada. Lógico que veio. Veio. O jãozinho anti-chão não veio. Não tá no fogo, é pra ser queimado. Olha o tamanho desse negócio. Qual o peso disso aqui? Um quilo e meio, por aí. Você imagina um quilo e meio na tua cabeça, se vindo a 100 por hora, será? Você tá com medo, repórter mesmo? Tô não. Como é que é que o negócio é? Você coloca pólvora, barro? Primeiro a gente tira o bambu no mato, cozinha ele. Cozinha. Isso. Insera o barbante de acordo com o tamanho da espada que ela vai ser fabricada. Tô vendo um p*** de susto, cara. O pesgo piscando aqui, ó. Daqui a pouquinho vai rolar um casamento. É, na verdade, uma comemoração de São João aqui, não é isso? Não, não, não. É de Natal. O pesgo é o quê? Arregão! Vai queimar sua bunda! O pesgo piscando aqui, ó. Acende aqui do nosso lado. Como é que acende esse negócio aí? Pós, surco, isqueiro, jumento. Tem 100 anos essa tradição. A senhora há quanto tempo pega na espada? Na espada eu pego todo dia, meu filho! A gente recebeu a notícia que foi proibido a guerra de espadas. Alguns espadeiros com certeza não vão aceitar essa proibição. É muito perigoso isso aqui. É perigoso o quê, rapaz? Nós nascemos fazendo isso. Eu tenho cinco filhos. Toda a gravidez eu participei. Participou grávida? Grávida! Você não pode acabar de uma hora pra outra. Libera as espadas! Libera! Libera! Isso não é São João! Devolva meu São João, viu? Nós estamos de luta em cruz das almas! Querem uma espada! Querem uma espada! Todo mundo vai embora! Querem uma espada! A gente está aqui no meio da matéria! Não vai jogar aqui não! Não vai jogar aqui não! Meu Deus! Ali, olha, olha! Estão fazendo guerra! Ali, olha, olha! Aí! Aí, o verso! Deixa lá! Deixa lá! Aí, aí! Guarda, guarda! Aí, aí! Show de mim, guarda! Aí, aí, ó! Você acha que é brincadeira? Vamos embora de quê? É um cagão mesmo! Arregou! 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 Você acha que hoje a gente vai arregar ou vai ficar aqui? Vai arregar! Ele é frouxo, ele é frouxo! Ele vai queimar rosca! A espada aí! Será que já caiu? Será que caiu? Pessoal, sinceridade! É mais perigoso que pular de baguio de um? Não, pular de baguio de um não é perigoso! Arregou! 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 Que vergonha, hein? Eu não trouxe a mulher deles do arreio pra cá! Ela é bonita, a mulher do Vesgo? Bota maravilhosa nisso! Será? 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 Pelo amor de Deus! Olha a loucura que é isso aí! Vai, senhora! Vambora! Vesgo piscando aqui, ó! O senhor não é a favor da guerra, por quê? Porque é uma coisa que destrói os lares! Meu cunhado ficou cego dentro de casa! O barro explodiu, furou o olho dele! Todo mundo aqui fica em pânico! Pai e mãe têm chorado, pessoas têm perdido o dedo de mão! O Lula esteve aqui quando, Lula! Você vai entrar? Claro! E você vai entrar? Eu vou! Não tô com medo nenhum! É sério! O rapaz já acendeu um ali, ó! Ele vai soltar! Sai daqui, olha! Esse aí já vem, Vesgo! Vem, Vesgo! Vem! Deixou na verdade, eu perdi a perna em 1947! A gente não consegue fazer a matéria! O repórter mesmo está querendo arregar! Eu não tô conseguindo gravar essa matéria, tá difícil! Eu vou no meio da espada, eu não vou arregar! Vem, Vesgo! 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 Quem é você? Vem, Vesgo! Vem, Vesgo! Ah, tá! Qual que é a música? É o grito de guerra aqui de Cruz das Almas! Oi! Oi! Ai, 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 ai! Aí, se me bate, empurra! Ai! Esse limão da leite! Hein? Parece uma arara, vossa! A Franja da Sabrina é um sucesso aqui em Cruz das Almas! Deixa eu te falar uma coisa, eu tô morrendo de medo! Vem, Vesgo! Vai rolar o casamento aqui! Depois do casamento, oficialmente, as espadas vão ser soltas! Vamos bater o martelo no casamento de Jureme e Chico Pinto! E a chuva! Vai começar as espadas! Vai começar as soltadas! Vai começar as soltadas! E o que? Vai começar as soltadas! Vê! 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 Queimou, vossa! Olha, olha, vossa, vossa! Caraca, olha o que! Eu tô muito tente! É muito perigoso essa f***! A galera vai no meio, rapaz. Tô de maia aqui. Não, calma, calma, calma. Ignition sequence start. 3, 2, 1. Ai, 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 ai. Que isso? Para, para, para. Para, para, para. Cara, meu batimento tá 350 por hora, cara, velho. Vai lá, vai lá. Segura, segura. Vai você, solta você, solta. Ah, arregou. Solta você, arregou. Ah, filha da mãe. O meu medo dessa porcaria é explodir na mão e não poder mais tocar violão. Você que tá em casa nem imagina o que é essa p***. Quanto maior você estiver da espada, maior vai ser a velocidade que ela vai atingir. Aí que tá o perigo de bater, quebrar uma costela. Agora o mesmo depois que eu fui, ele vai. Vira pro chão. Eu soltar. Jumento. Olha o jeito que ele soltou. Eu soltei. Eu soltei. Pegou e vim. Pegou na minha patinha de siri. E tá dando uma dor absurda. Que louco. Qualquer descuido pode ser fatal. Ó, esse é o perigo. Esse é o perigo. O perigo da explosão. Mostra aqui. Mostra o repórter mesmo. Olha ali, ó. O repórter mesmo arregou. O repórter mesmo arregando aí. Na vida, é assim, meus amigos. Depois da explosão, você viu que é perigoso. Impressionante. Ai! Caralho! Ela veio na minha cabeça! Eu vou sair daqui! Ela veio na minha cabeça! Que paraca! Vem menos. E ele ficou do meu lado aqui, ó. Você saiu. Eu tava do seu lado. Você me deixou sozinho de novo. Eu tava do seu lado. Tá, parceiro pra caramba. Eu achei que eu ia desmaiar. Uma hora é por isso que eu fui embora. Senão eu fico aí no chão, no coração do cara. Juro, tá batendo pra c******. O Tom, o nosso produtor, modelo. Olha só o que aconteceu. Você tava onde? Do seu lado. Eu não vi. Porque você não sabe de onde vem. Quer ir de noite? Não. Você quer ir de noite? Tá falando sério? Você quer ir? Tem uma ordem lá da direção que a gente precisa ir de noite. Eu não tô conseguindo raciocinar pra fazer brincadeira, fazer piada. Sério, não dá pra raciocinar. Juro, dá muito medo. De noite parece que é mais bonito. Tá, peraí. A gente vai ficar fazendo dentro do carro ou vamos descer? Então agora tem que descer. Soltou, soltou. Olha só. Essa é a mais bonita. Vem pra cá mesmo. O que é bacana é ficar perto lá, piscar longe. Aí que vem o negócio. Que inferno isso aqui, meu. Tem que gravar mesmo de noite? Eu falei do teu lado. Sai, sai. Meu Deus. Essa sumiu, essa sumiu. Olha aí o comer. Caraca. É perigoso isso aqui. Ah, vai. É mesmo? Tá caindo aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pode sair mesmo. Meu Deus. Cadê, cadê a câmera? Cadê a câmera? Cadê aquilo? Que loucura, meu Deus do céu. Sobe uma adrenalina, cara. É impressionante. Aqui, 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 ó. Sai, meu Deus do céu. Sai, sai. Sai, sai. Pô, Silvio. Muito grave, obrigado. Muito grave. Tá bom já, né? Acabou? Vai, Daniel. Eu tô com coragem e depois eu tô regando. Coragem, eu regando. Não pode foibrir a guerra de espada aqui em Curo das Almas. Resulta, cadê, não. Bolinha, eu te amo. Já viu a travesti bonita igual a eu, espadeira? Vem uma Curo das Almas pra eu te conhecer. Qual é o seu nome? Meu nome é Irles. Irles. Fala assim dez vezes. Toco, cru, pegando fogo. Coco, pega no fogo. Chiclete. 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 Olha aí. Isso é silicone ou é bolinha? Aqui é prota, eu acredito. Como chama? Prota de silicone. Isso é prota de silicone. Uma música de louça não tem, né? Não, que eu sou regueira. Eu só curto reggae. Bob Mali, Jimmy Kripa, Fabone, Piteknoz. Jimmy Kripa. Você acha que ela tem ali essa espada na mão, ela tem a outra espada naquele lugar? Não, diga que já foi cortada. Agora a gente vai criar coragem, vai entrar no meio dessa guerra. Vamos agora, vamos entrar agora. Tá regando, você tá regando. Ah, me desculpeu. Solta pra lá. Solta pra lá. Galera, para o ano, venha pra aqui assistir a guerra de espada. Olha que perigo. Olha isso. Caraca, é muito perigoso. O que é isso? Estourou na mão dele, cara. Estourou na mão dele. Estourou na minha bunda. Que delícia. Vai soltar dois e eu vou lá no meio. Vai, eu rebotei mesmo. Vou lá pela mão de Deus. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu vou embora, eu vou embora. Caraca, isso é muito perigoso. Vamos fazer o último. O último pra acabar a matéria. Aí, 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 o último. Aê, aí. Pra acabar, pra acabar. Ô, 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 ô. O repórter mesmo tá correndo. Eu queria uma salva de palmas pro Ceará, que hoje teve coragem. É fácil falar, viu, vocês aí de casa. Tchau, pessoal. Até uma próxima matéria com Vesgo e Sílvio. Aí, pessoal. Olha que legal. Que isso, cara? Que que é isso? Aleluia! Que doideira que é esse negócio aí. Excluiu pelo menos organizar um lugar pra fazer essa loucura. Isso é muito doido.